Hoje por aqui a receitinha é bem prática, eu vou ensinar pra vocês a fazer um pão de queijo de batata doce, é uma delícia, vem comigo! Oi, oi pessoal! Receitinha VaptVupt e vocês perceberam que eu tô com a voz meio rouca, né? Eu e o dia a gente ficou bem gripado, mas já estamos melhores, tá? Estamos melhorando. E ó, como a gente tava meio dodói, eu resolvi fazer uma receitinha hoje pra vocês. Super, mas super prática VaptVupt. Vamos lá pros ingredientes? Pra essa receita utilizaremos... Uma batata doce pequena, uma colher de chá de sal, duas colheres de sopa de água, quatro colheres de sopa de queijo parmesão ralado, três colheres de sopa de azeite de oliva e aproximadamente um terço de xícara de polvilho doce. Pessoal, pra fazer essa receitinha aqui, eu utilizei uma batata doce pequena, tá? Na hora que você for comprar, pegue mais ou menos aí uma de 250, 300 gramas. Se a sua for maior, é só você aumentar um pouquinho mais os outros ingredientes, porque essa receita é super fácil de você adaptar e eu já vou mostrar pra vocês, tá? Você pode cozinhar ela na água, normalmente você pode descascar e cozinhar até ela ficar macia. Ou se você quiser também mais praticidade, eu vou explicar como fazer no micro-ondas, tá? Você vai colocar a batata doce em um prato, ela já lavadinha. Depois você vai pegar ou um garfo ou a ponta de uma faca e você vai furar toda ela, tá? Faz alguns furinhos de todos os lados. Fez isso, agora você pega um papel toalha, aquele de cozinha que a gente usa ali pra escorrer fritura, sabe? Você vai umedecer ele e vai envolver na batata doce. Agora é só você levar no micro-ondas e você vai deixar por aproximadamente 5 minutos. Qual a minha dica? Deixa 2 minutinhos, dá uma olhadinha, vê se ela tá macia. Mais 2 e vai verificando, tá gente? Porque isso vai variar muito de acordo com a qualidade da batata e também o tamanho. Se for mais ou menos de 250 a 300 gramas, fica pronta em 5 minutos tranquilamente, tá bom? Aí depois desse tempo você pode tirar de dentro do micro-ondas. Tome muito cuidado, tá gente? Porque ela vai tá super quente. Você pode abrir ela um pouquinho ali com uma faca e você pode começar a retirar o purê lá de dentro que vai tá super macio. Beleza? Transfere ele pra uma tigela e você vai amassar muito bem com o garfo. Só isso. Até ficar bem amassadinho. Agora você vai juntar a água, o sal e o azeite de oliva. Vai misturar e vai amassar mais uma vez. Gente, aqui vai uma dica. Como eu fiz no micro-ondas, ela fica mais sequinha. Se você fizer na água, pode ser que ela fique muito úmida. Se você ver que ela já tá bem úmida, você nem precisa colocar a água, tá bom? Ela tem que ficar macia como você tá vendo na tela. Chegou nesse ponto, agora a gente já pode acrescentar o queijo parmesão ralado e coloca aos poucos o polvilho doce. Você começa a dar uma misturadinha ali, você vai ver que não vai conseguir mais, vai ter que botar a mão na massa. E tem que ficar uma massa homogênea que você consiga modelar. É muito fácil de saber o ponto. Quando você pegar um pouquinho e conseguir fazer uma bolinha, já tá bom. E ó, eu já sei que vocês também vão perguntar se pode ser o polvilho azedo, né? O polvilho azedo, como ele fermenta, ele não vai deixar um pãozinho de queijo assim, gente, bem certinho, sabe? Ele vai criar um pouquinho de ar, tá? Mas também dá certo, mas ficam pães de queijo diferentes, tá bom? Agora você modela todos os seus pãezinhos de queijo. No meu caso aqui, renderam 10 unidades de aproximadamente 27, 28 gramas. E eu vou fazer na airfryer, mas fica tranquilo que eu também já vou te explicar como é que faz no forno. Eu pré-aqueci a minha airfryer a 160 graus por 2 minutos, coloquei todos eles lá dentro, levei na airfryer também a 160 graus e deixei por apenas 10 minutos, gente. Eles já ficam lindões como vocês estão vendo na tela. Mas se você quiser também fazer no forno, também dá super certo. Mas nesse caso você pré-aquece a 200 graus, coloca os pãezinhos de queijo também numa assadeira e aí sim você leva e vai deixar por aproximadamente uns 25 minutos ou até que eles comecem a ficar douradinhos. Olha que pãozinho de queijo maravilhoso! Gente, ele fica tão gostoso! Olha isso aqui como ele fica, ele fica macio, uma delícia, olha isso! Se você gostou dessa receita, deixa o like aqui embaixo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Toda semana por aqui tem 4 receitas deliciosas assim como essa. Aproveita e já deixa aqui sugestões das próximas receitinhas que vocês querem aprender. E aí, gostaram dessa receitinha? 10 minutinhos na airfryer, hein, gente? Beijo, beijo! Fico agora com a hora da maldade. É a melhor hora do vídeo, né, gente? Será que ficou bom? Aprovadíssimo! Até mais! Tchau!